Estamos em direto da passadeira vermelha dos globos de ouro e preto da cor predominante no vestuário usado esta noite. A iniciativa que toma a forma de protesto faz parte do movimento Time's Up, constituído por mais de 300 mulheres profissionais da indústria do cinema americano. Vamos continuar a acompanhar em direto de Beverly Hills.